Segundo pesquisa da MobiAlto, o Chevrolet Onix foi o hatch zero quilômetro mais procurado no mercado brasileiro em 2021 e o Renault PID, o semi-novo, confiram. Numa completa pesquisa de mercado, a MobiAlto conseguiu identificar quais modelos zero quilômetro e semi-novos do segmento de hatches compactos, todos modelos 2021, foram mais fáceis de vender em 2021. Nos carros zero quilômetro, o campeão na relação de cliques versus anúncios foi o Chevrolet Onix. Já nos semi-novos, o Renault CREED teve o maior volume relativo de acessos. O mercado brasileiro de automóveis zero quilômetro teve um comportamento atípico em 2021, encolhendo 1% nas vendas de carros de passeio e comerciais leves. Atribuiu-se a esse resultado a falta de alguns modelos compactos zero quilômetro, que em virtude do desabastecimento de semicondutores, foram preteridos nas linhas de montagem. Os respectivos fabricantes enfatizaram a produção de modelos com maior valor agregado, deixando os clientes de modelos mais acessíveis em longas filas de espera. As maiores vítimas foram justamente os heads compactos. Por outro lado, os semi-novos transformaram-se em coqueluche. A MobiAuto mapeou o mercado durante todo o ano de 2021 e fez um levantamento exclusivo de quais os modelos desse segmento que foram mais anunciados na plataforma, quais os mais procurados no cruzamento entre oferta e demanda, portanto, quais os mais fáceis de vender. A MobiAuto fez um trabalho meticuloso na análise dos dados a fim de auxiliar na orientação desses clientes, tanto os que compraram como aqueles que decidem vender seus heads. Por acondicionar em sua base centenas de milhares de anúncios, além de milhões de cliques mensais nesses veículos, a empresa oferece um mapa da mina para o consumidor brasileiro. O campeão no número de acesso dos internautas foi o Chevrolet Onix. Não à toa é o modelo zero quilômetro mais vendido do país, com 61,21 cliques por anúncio, em uma disputa acirrada com segundo e terceiros colocados. Volkswagen Polo 60,3 e uma grande surpresa. Peugeot 208, com 59,79 cliques por anúncio. Caso optasse por não ficar na fila de espera e partisse para a compra de um semi-novo, o consumidor encontrou um cenário diferente em relação ao zero quilômetro. Modelos mais anunciados, sempre lembrando que a pesquisa apurou somente o modelo 2021, foram HB20, 25,64% dos anúncios do segmento, Fiat Argo, 17,23% e Onix, 15,57%. Quanto aos acessos, os três primeiros colocados, Ford Ka, 20,87% dos cliques, HB20, 17,3% e Polo, 13,81%. E nos cliques por anúncio de semi-novos 2021, os campeões foram Quid 18,1 acessos para cada modelo anunciado, Ka, 15,37 e Go, 9,19.